Meu nome é Marta. É sério. Depois vem Maria, que é da Bíblia, carregada de conceitos. O apelido é Quimpinha, que é mais leve e talvez até infantil. E eu sou cheia de crenças. A vida é bonita demais. Quantas obviedades me traz. Me deixa sonhando e só. Sonhado e só até você chegar e partir. E o meu mundo deixar de existir. Eu hoje só carrego você. Me trago a lembrança de um som. Me trago no inverso. Sou um cigarro de dói de um corpo dividido ao meu. De uma alma a pedaço e adeus o meu amor. Dentre tantos outros o aconteceu. De tudo que é você. Eu hoje só carrego você. Me trago a lembrança de um sol Me trago no verso um cigarro de dó De um corpo dividido ao meu De uma alma a pedaço e a Deus o meu amor Dentre tantos outros o aconteceu De tudo que é você Bem você